Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês, amigos? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vou aqui fazer mais uma receitinha, gente. Tá? Fazer aqui um bolinho de cenoura. Então, gente, eu vou começando. Vou colocar aqui, gente, eu tenho três ovos. Vou começar pelos ovos, tá? São três ovos inteiros. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui também. Eu tenho uma xícara de açúcar, tá? Aqui a gente não usa muito açúcar, gente. Eu só boto uma xícara, tá? Vou colocar aqui também meia xícara de óleo. Tá? Eu também tenho aqui... Duas colheres. Bem cheio de manteiga, tá? Gente, eu vou dar uma batidinha aqui, tá? E já volto. Aí, gente, já voltei, tá? Agora aqui, gente, eu tenho quatro colheres de leite em pôr, tá? Vou colocando aqui. Uma, duas, três, quatro. E aí, eu vou dar uma batidinha. E aí, eu vou dar uma batidinha. Eu vou colocando aos poucos, tá? Colocando assim com a mão mesmo, gente, tá? Tá limpinho, amor. E batendo. Pronto, gente. Já bati, tá? Olha. Toda cenoura com os ingredientes, tá vendo? Agora, gente, eu vou colocar o trigo, tá? Se o liquidificador não aguentar, gente, o jeito que tem, eu vou colocar aqui, né? Então, eu vou começar, gente. Olha aí, quase dentro do pão. Colocando aqui. Uma xícara de trigo, tá? Vou colocando assim, aos poucos. Gente, eu vou colocar aqui mais uma xícara de trigo, tá? No total, são três. Tem que, às vezes, ficar pesado, né, gente? Aí, termina quebrando o bichinho. Colocando aqui um pouco de leite, gente. Tá, gente? Aqui eu tenho 250 ml de leite, tá? Tá. 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 Vou dar uma mexidinha. Ele incorporando aqui. E aí. Tem que ter uma picadinha de sal, tá, gente? Olá, gente. Voltei. Aqui tem um probleminha aqui, gente, na gravação, né? Aí, eu tive que... Gente, eu vou ter que colocar essa massa aqui, tá? Que o liquidificador e o bichinho já não aguentam mais. Ele não tem tanta potência assim, tá? Mas é assim mesmo, né? Depois melhora. Eu vou colocar aqui, terminar de mexer, tá? Mas tá quase pronto. Pronto. Mexer aqui. Gente, eu agora vou colocar o fermento, tá? Eu tenho uma colher cheia de fermento. Vou colocar aqui. Mexer. Mexer bem, né? Tá. Porque ele deu pra bater. Tudo assim. Tem um batedeiro ali, né? Eu vou ter batido na sal, na picadeira, pra ter o resto da batedeira. Já volto, tá, gente? Eu tenho essa forma aqui untada. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Terminei de bater assim com a mão mesmo. Não bati nem com a batedeira. Deixei assim, gente. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se amassa. Ó. 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 Pronto, gente E vou Levar ao forno, tá, gente? Quando estiver pronto Eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Ó, gente Olha aqui o nosso bolo Bolo de Cenoura, tá, gente? Tá uma delícia, tá, gente? Bem fofinho, olha Bem fofinho, uma delícia Vou já desenformar ele, tá? Aí mostro pra vocês Eu tô preparando aqui a cobertura dele, tá? Então, gente A cobertura dele é essa aqui, ó Aqui tem uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite, tá? Quatro colheres de leite em pó Uma colher de manteiga, tá, gente? Só isso Agora também vou dissolver Duas colheres de maizena E colocar aqui também, tá? Já volto, tá, gente? Gente Se você quiser fazer de chocolate Você pode, tá? Aí você coloca Cinco colheres Quatro colheres de chocolate, tá? Aí o seu gosto Tá bom? Cinco, seis Aí tá o seu critério Só que eu vou fazer cobertura branca, tá? Aí é como eu disse pra vocês Uma caixinha de creme de leite, tá? Uma caixinha de leite condensado Quatro colheres de leite em pó E uma colher de manteiga E meia colherinha de baunilha Que eu esqueci, tá, gente? Baunilha, olha Né? A baunilha E... Então eu botei assim Uma meia colherinha De baunilha Tá? E duas colheres de Maisena, né? Então, gente Eu vou levar para o forno Para fazer isso aqui E quando estiver pronto Eu volto pra mostrar pra vocês Pra gente Vou desenformar aqui O bolo da Ele já esfriou Dá umas friozinhas Dá uma passadinha aqui, gente Então, gente Então, gente Kalki Aqui é o sniego Bem fofinho, gente. Já volto, tá, gente? Agora vou pegar a cobertura dele, tá, e vou passando ele aqui, gente, olha, se você quiser a cobertura mais mole, tá, você pode, se você quiser colocar uma gema, duas gemas peneiradas, você também pode, porque aqui as crianças não gostam, eles dizem que é boa, fica cheirando a ovo, mas não fica, tudo é, é o gosto, não é mais criança separada, quando diz que não gosta de uma coisa, que não quer uma coisa, não quer mesmo, aí, gente, essa cobertura aqui é uma delícia, tá, é muito fácil fazer, você quiser ela mais molinho, se faz, se você quiser ela mais durinha. Já volto, tá, gente? Olha, gente, aqui eu vou botar granulado, tá? Deixa eu voltar, peraí, peraí, ó, gente, aqui eu vou botar granulado, tá? Tá vendo como ficou, é, eu botei a cobertura nele e coloquei granulado, tá, de chocolate. É bolo de cenoura, tá, gente? A cobertura de leite condensado, né, com creme de leite, como eu disse para vocês, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de manteiga, meia colher de baunilha, né, e esse aí, e uma colher de maisena. Se você quiser deixar ele mais um pouco, assim, mais bolinho, sem vez, não quiser ter quatorinho, tá, gente? Vou botar a foto e volto a mostrar pra vocês, tá? Olá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? O fio. Esse é um pouco de cenoura, gente, olha, gente, que delícia. Nossa, gente, que delícia, tá? Olha, gente. Maravilha. Veio amarelinho, olha, gente. Mostra aqui. Olha, gente, que delícia. Olá, gente. Olha, gente. Maravilha. Gente, dá uma delícia, olha, gente. Olha o braço. Olha só, gente. Delícia, gente. Delícia. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, tá?